Essa ferna aqui também é muito dura, todo mundo que vem treinar na academia, visita, vem visitar, biologia bastante o treino dele, tem treinado muito bem, tem representado muito bem a academia nas competições, nas visitas na matriz, nas visitas em outras academias, tá muito duro, tenho certeza que vai lutar muito bem campeonato com a faixa azul, na faixa anterior já estava ganhando campeonato, lutando na azul, então vai continuar essa trajetória aí muito bem, o assusto. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.